Vamos com Albert Silva e agora sim com as ocorrências policiais. Albert, bom dia novamente. Pois é, bom dia. Pra você que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias, agora as ocorrências no nosso plantão policial das últimas 24 horas. Destacando que a guarnição da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar, após tomar conhecimento aí de um homem que tem 44 anos, ele teria ameaçado de morte aí a sua ex-esposa, que tem 35 anos, ô Israel. Essa ameaça aconteceu no dia 9 de agosto, né? E aí, o que aconteceu? Após ele ter permanecido aí alguns dias preso, né? Ele acabou sendo liberado. Ele retornou, Israel, pedindo pra que ele não retornasse. Mas ele retornou aí pra casa da vítima, né? Na casa aí da ex-mulher. E aí, através de denúncia, sabe quem foi fazer uma visitinha pra ele? A equipe de motos, a equipe de motos táticas aqui da Polícia Militar, a GITAM, viu? Foi imediatamente lá no bairro Jardim Guaporé. Flagraram aí o autor aí no interior do imóvel. Foi comprovado aí o descumprimento de medida protetiva de urgência expedida aí contra ele. Foi dado voz de prisão e aí ele foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário pras providências cabíveis. Tinha acabado de sair da prisão, ficou preso por causa disso. Foi lá, descumpriu a medida protetiva e agora, ó Israel, ficou preso à disposição da justiça. E os meninos da GITAM foram lá e resolveram aí o problema. Levaram ele mais uma vez aí pra delegacia. Israel. Impressionante, é impressionante a conduta de certos canalhas, né? Já estava preso, já existia uma medida protetiva contra esse cidadão e mesmo assim saiu da cadeia, saiu da prisão e foi em busca, em busca, ó, e foi atrás da mulher. Qual parte, pode voltar pra mim aqui, Totó, que essas imagens aí que você tá mostrando aí e é de um outro caso que aconteceu aqui em Três Lagos, que eles foram recapturados. Esse aí é outro tipo de... É outro, calma. É outro, calma. Vamos organizar aqui a fila da bandidagem. O cara tava preso. Você que tá me acompanhando aí, chegou agora e não entendeu nada, eu vou te explicar. Ele estava preso por violência doméstica, tá? Já estava preso. Foi posto em liberdade. Adivinha o que ele fez quando ele falou em liberdade? Voltou lá na casa da mulher pra tirar a satisfação. Qual a parte que ele não entendeu? Chega, acabou, deu, ponto final. Tá igual a história do poste, ponto final. Não se toca mais nesse assunto. O cara voltou lá pra tirar a satisfação. Ah, bom. Foi lá incomodar a mulher. Foi lá... É impressionante porque assim, se a mulher falou, chega e já era, por que ele não vai pescar? Porque ele não foi jogar uma bola com os amigos, pescar, viajar... Encontra outro poste, sai abraçado. Isso! Conhecer novas pessoas. Agora, infelizmente, o cara que comete violência doméstica, uma, duas, no próximo relacionamento ele vai cometer de novo. Isso aí não tem jeito. Sim, com certeza. Não tem jeito. Se ele não respeita a atual, a futura também não vai respeitar de jeito nenhum. São homens que não se garantem. Essa que é a verdade. Homens que não se garantem e precisam ameaçar aí, a... Ameaçar as suas companheiras. Que situação! O Albert Silva, mais ocorrências policiais aí também, não teve não, nessas últimas 24 horas? Teve sim, Israel. A polícia também na noite de domingo, né? Vamos passar pra você que na noite de domingo a Força Tática foi solicitada via cupom, viu? Pra deslocar até a rua Egito Tomé, pertinho aí da TV, tá? Tem aí uma concessionária de veículos, onde, segundo informações através do 190, o pessoal relatou que tinha um homem. Esse homem entrou dentro aí dessa concessionária, tentou danificar aí a concertina. No local, os militares chegaram rapidamente, conseguiram deter aí esse homem que tem 31 anos, ele que estava ainda no interior aí dessa concessionária, e aí, lógico, ele foi preso, foi encaminhado aí até a unidade de pronto-atendimento UPA, Israel. Por que que ele não foi pra DEPAC primeiro? Ele foi pra UPA. Sabe por quê? Porque ele acabou se machucando aí nessa concertina. Após ele passar por essa concertina aí, ele acabou se lesionando. Aí os policiais, o que que aconteceu? Falaram, vamos levar ele pra UPA primeiro, foram pra UPA, medicaram lá, fizeram o curativo, né? E aí falaram assim, meu, agora você vai pra DEPAC, que aí você vai conversar com o delegado de plantão, viu? Então ele estava lá dentro dessa concessionária aí, pertinho aqui da TV, né? E aí acabou se machucando, se lesionando. Foi preso. Tá à disposição também da justiça, viu? Vai explicar. O que que estava fazendo lá dentro?